Oizumi Oizumi, a cidade mais brasileira de Guma, recebe o tradicional festival de Oizumi Matsuri. Festa que teve no passado, desfile de carnaval. O carnaval, infelizmente, teve que parar por restrições orçamentárias. Mas a animação permanece. A cidade se mobiliza. A avenida principal é tomada por moradores, comerciantes, visitantes e curiosos. E o calor de 34 graus não atrapalhou em nada. Oizumi é uma cidade de 41 mil habitantes. E dessa população, 16% são estrangeiros, sendo que a maioria são brasileiros. Uma cidade com tanta gente de fora teria dificuldades para se comunicar. Não é o caso de Oizumi. O Centro de Intercâmbio Internacional dá o suporte necessário. E de quebra, incentiva a participação de todos eles no festival. Não entendi nada. Dá pra traduzir aí, editor? E a nossa bandeira, claro, também estava lá. Uma emoção grande participar aqui com a minha filha, aqui no Oizumi Matsuri. É uma alegria poder representar aqui, na organização internacional do próprio país. Alegria, alegria, alegria! E como é que o japonês recebe esse impacto visual? Pouca roupa, muita pena. Olha, pra eles é um encanto. Acho que até mais do que pra gente que o Tiki usa, né? Eles gostam muito mais. E com todo esse peso, vai dar muito samba hoje aqui na Avenida? Samba no pé é difícil com todo esse peso, mas a gente vai tentar. Tiki, 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 tiki Tchau, tchau.